Nós estamos aqui, companheiros do PT, com a autoridade dos aliados, com as autoridades dos aliados das horas difíceis. Eu sou do PCdoB, o PSB é da base do governo. O PT do Maranhão cometeu um pecado, resolveu democraticamente e por maioria, trilhar um caminho próprio, construir uma aliança para apoiar a minha pré-candidatura ao governo do Estado. Qual é a nossa surpresa? A direção nacional do partido dos trabalhadores. Como disse o deputado Pedro Fernandes, acabou de dizer, deputado ligado ao grupo do senador José Sarney, disse com todas as letras, a culpa não é nossa, a culpa é do PT, disse o deputado Pedro Fernandes, e acho que os 43 companheiros da direção nacional do PT que cometeram essa violência, merecem ouvir isso. Merecem ouvir que são, sim, responsáveis. É evidente que nós temos um adversário no Maranhão. É lógico, não perdemos essa dimensão. Nós enfrentamos uma luta para que o Maranhão tenha direito de ter um caminho de desenvolvimento, de justiça social. Por isso queremos renovar a política do Maranhão. A direção nacional do PT, infelizmente, por maioria, entendeu de se aliar em nome, sabe-se lá de quê? Em nome do suposto fantasma? Eu, companheiros parlamentares, eu que estou aqui há três anos e meio, na Comissão de Constituição e Justiça, e neste plenário, defendendo o governo, virei uma ameaça ao governo. É uma reeleitura da história? O que pretendem os companheiros? Então, nós não aceitamos, repito, com a firmeza e com a legitimidade de quem é aliado das horas difíceis. Não aceitamos esse discurso dos companheiros do PT, de que nós ameaçamos a candidatura da ministra Dilma. Preservem a ministra Dilma. Tenham responsabilidade política. Não coloquem a ministra Dilma nisto. Esse é um assunto entre o PCdoB, o PT e o PSB. E os companheiros do PT, eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas evoluem, os companheiros do PT e a eles que eu me dirijo, aos que estão aqui, aos dirigentes do PT, aos militantes do PT em todo o país. Mas, ponham a mão nas suas consciências, três fundadores do PT, estão denunciando uma violência política e uma violência jurídica cometida pelo Diretório Nacional, que desrespeitou os seus estatutos, desrespeitou o seu regulamento, desrespeitou a lei, inventou uma intervenção que não existe. Em nome de quê? Em nome de uma violência política. Desprezar os aliados. E a arrogância é sempre má conselheira. Os companheiros que aqui estão, os colegas parlamentares, sabem as dificuldades que o nosso governo viveu. E sempre a arrogância é má conselheira. É hora de humildade. Hora de humildade e hora de reflexão. Peço que vossa excelência conclua, deputado Flávio Dino. De responsabilidade. Eu reafirmo com toda a serenidade e toda a tranquilidade. Eu aprendi, porque eu cantei em 89, que a esperança veste o medo. Então eu não tenho medo. Eu acredito na esperança. E é em nome dessa esperança que eu me dirijo aos companheiros do PT. Em nome da esperança de quem acredita. De que os companheiros irão rever a sua posição e ser solidários. Não é um valor socialista, companheiros. A solidariedade. E aqui agora, para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenha convicção e quero dizer para vocês. Que essa companheira aqui. Que em todos os momentos difíceis. Se colocou do meu lado. Se colocou do meu lado, na minha defesa. Enquanto outros atacavam predas com muita facilidade. Ainda tem gente que deve estar zangado por onde estamos aqui, Sanei. O presidente Sanei. Sabendo que os companheiros e companheiras. São os mesmos brasileiros e brasileiras. Se eu saber. Onde vão utilizar. Vote na Rosiane Sanei. Para a governadora do estado. Muito obrigado meus companheiros. E até a vitória. E até a vitória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Devo dizer, presidente, que eu estou muito surpreso, eu estou muito surpreso de ter conhecimento de uma questão de ordem apresentada por um partido político, que eu reconheço a trajetória, a história, a importância, a importância, subscrita por um outro partido político, que eu reconheço a história, a trajetória e a importância, mas que os dois, apesar da história e da trajetória democrática, vão no sentido de violar a autonomia da organização dos partidos políticos nos termos inscritos na Constituição Federal. O PCdoB e o PPL, que são os partidos em questão, não estão discutindo uma fusão. Eles já deliberaram, eles já decidiram essa matéria. O que está em curso é um processo de formalização no ambiente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, o ministro Barroso, que relata a matéria, já registrou que em outros casos, como o do PROS, essa incorporação foi ratificada e todas as prerrogativas dos partidos sustentadas. Mas, o que está em tela aqui, não é isso. O que está em tela aqui, é que o Partido dos Trabalhadores, o PT, quer tutelar o PCdoB e, dessa vez, não!